Acabei de entrar na partida Eu não sei de nada que tá acontecendo Mas eu só sei que meu time tá perdendo Ah, surge um cara do nada Nossa, mano Eu tenho que passar essa start pra pegar aqui Eu não sei de nada Estamos controlando uma posição Uai, mano, meu Deus do céu Não, mas o nosso time não tá contando Não, não, não Ah, mano, é isso, mano Estamos controlando uma posição Estamos controlando uma posição Não, não, não Não, não Dá um shot, meu Não, não, não Não, não Não, não Lançando granada Estamos controlando uma posição Não, não Meu Deus, velho Médico impressionável Não, não Não, não Não, não Não, não Caralho Estamos controlando uma posição Caralho Estamos controlando uma posição Estamos controlando uma posição Aonde o cara tá campeilando, mano? Ah lá, os caras me acusando de tirar aqui Segunda posição Segunda posição inimiga à vista Espere confirmação Espere confirmação Um Um São Um São Um São Um 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 O inimigo está controlando nossa posição estratégica. 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 Puta que pariu. Três nido lá dentro, tipo, faz uma onda. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Ah, sério isso? O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Puta que pariu. Ai, caralho. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Não vai voltar. Vamos lá. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Não vai voltar. Vamos lá. Obrigado.